Tomou posse no Rio de Janeiro o novo presidente da Fundação Biblioteca Nacional. 9 milhões de livros, a mais rica coleção da América Latina, entre as 10 maiores bibliotecas do mundo. São 72 quilômetros de prateleiras recheadas. O novo presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Luquezzi, será o responsável por cuidar desse acervo. A Biblioteca Nacional é um dos maiores bastiões da liberdade. Está no seu DNA, na vocação ecumênica, inimiga da censura, voltada aos metadados. Essa é uma casa de informação, por isso ela é contrária à pós-verdade. A Biblioteca Nacional está na contramão, na feliz contramão, queridos amigos, das fake news, porque ela trabalha com a verdade de dados e metadados para cumprir, de fato, a sua função legal e difundir esse imensíssimo acervo para o território nacional. Durante a posse, foram anunciados novos projetos. Nós temos acordos com a África, vamos ampliá-los, vamos ampliar com a América Latina, a partir da IFLA, a partir de conversas muito importantes. O sul global nos interessa. Marco Luquezzi é poeta, romancista, ensaísta, tradutor e editor, com 50 livros publicados. Ele está à frente da instituição desde fevereiro deste ano e agora assume oficialmente o cargo de presidente. A Biblioteca Nacional é responsável pela preservação e difusão da produção intelectual do país e é ligada ao Ministério da Cultura. A Biblioteca Nacional não é apenas uma das mais importantes instituições da cultura, história e literatura no Brasil, mas é de uma das instituições mais antigas da nossa nação. Com mais de 200 anos de história, acompanhou a transformação do país e o seu povo e sempre serviu de abrigo para leitores e escritores sedentos por despertar saberes.